O programa Tô de Graça chega à sua quinta temporada do Multishow e ao longo dos 25 episódios dessa edição traz, claro, muito humor e também participações inéditas. Quem conta detalhes pra gente é o nosso repórter, Alain Lins. O Tô de Graça tá de volta no Multishow e essa trupe comandada por Rodrigo Santana chegou mais arretada do que nunca. A Dona Graça e sua família prometem causar mais uma vez nas telas do canal e a novidade dessa temporada é que tem personagens novos na área. Viviane Araújo estreia como Keziane, o ator André Matos interpreta Moreira, Linde C. Paulino dá vida ao Wilson, que é o namorado da Brit, e Tamires Gomes vive a Deise, sobrinha da Geralda. O Tô de Graça é de suma importância pro canal Multishow. A gente acredita que ele gera muita identificação do público pro retratar uma comunidade brasileira, que em todos os nossos estados a gente tem alguma comunidade. Ela faz críticas, né, por falta de recursos, então de uma maneira mais alegre, mais divertida. Então eu acho que é isso que torna o Tô de Graça único. Sem contar, óbvio, a figura da mãe, né, a Dona Graça, que quem é que não tem uma mãe parecida com ela? Então ela traz muito a realidade do que realmente é. É claro que com uma lente de aumento muito maior, né, a gente vê um ator caracterizado fazendo brincadeiras ali com todas as situações, muitas vezes em situações complicadas, né, de uma comunidade, mas a gente quer levar leveza, né, que de alguma maneira as pessoas se divirtam com o que elas se identificam. Tô de Graça é um grande case do Multishow. É um dos programas com maior consumo no digital. Por exemplo, no ano passado, 75% do consumo da temporada aconteceu nos perfis do Multishow nas redes sociais e no canal Mão Multishow no YouTube. A comunidade que a Graça vive também passou por mudanças e se torna um conjunto habitacional. Imagina só a confusão, hein? A história dessa nova temporada se desenvolve com alguns conflitos ali do conjunto habitacional, que é o nosso novo cenário, e com esses novos moradores, e também com os conflitos familiares, né? Nessa temporada a gente continua tendo muita confusão, né? E a conexão que eu acho que as temporadas têm é a união dessa família, né? Independente do que eles vivam, das confusões, das brigas, A união, a solidariedade, a parceria, o amor que essa família tem, mesmo no meio do caos, eu acho que é o que perpassa todas as temporadas. O Tô de Graça também se desenrola no digital. O programa contará com conteúdos no canal do Multishow no YouTube, com duração de 20 a 30 minutos, e histórias inéditas de terror envolvendo os personagens do programa. O conteúdo digital da nova temporada do Tô de Graça é uma história de terror adaptada ao contexto popular do programa e à linguagem do digital. Essa história virou um curta-metragem, escrito por Marília Lamas, que é a roteirista digital do Multishow, e ela se inspirou em muitas cenas conhecidas do público, cenas dos filmes de terror e de suspense. Além do curta, a gente tem uma live no dia da estreia do programa na TV, com a Graça e com a Brite. A transmissão acontece no canal Humor Multishow no YouTube, e é uma estratégia que a gente tem utilizado para gerar ainda mais conversa sobre o programa e gerar audiência para a TV. Então eu queria convidar você para assistir essa nova temporada do Tô de Graça, de segunda a sexta, às 10h30 da noite, no Multishow. Não perca! Depois que meu pai foi embora com a Geraldo, tu já arrumou o Moreira. Tá querendo um homem novo de novo? Porque o homem novo veio com um pênis velho, que é igualzinho do teu pai, o mamulengo. Porra! Sinal aberto.